O que é o Klemmer? Essa conversa do Klemmer com vocês ali, para vocês terem essa possibilidade de chegar à frente com os atacantes. Sem dúvida, o professor Klemmer deixa a gente bastante à vontade. Nos treinamentos, ele conversa com a gente, fala para a gente arriscar mesmo. Tanto ali da frente, pegar a bola, não ter medo de partir para cima. Então ele deixa a gente bastante à vontade, não só eu como toda a equipe. Ele dá bastante liberdade para que a gente possa desempenhar o nosso futebol. Então, creio que fizemos uma ótima partida ontem. E como eu te falei, ele conversa bastante com a gente ali para a gente poder partir para cima. E ontem, graças a Deus, a gente ali da equipe da frente, a gente estava bem, estava partindo para cima. Então, graças a Deus, fomos bem. Creio eu que fomos bem. São Paulo ainda está com chance de escapar do rebaixamento. E é um clássico, para quem não sabe, é um clássico da região sul. O que vocês estão esperando dessa partida? O Brasil, ainda com chance de terminar a fase de grupos em primeiro, contra uma equipe que com certeza vai fazer uma guerra. Sem dúvida, você falou tudo. Guerra, a gente está com isso na cabeça. Que vai chegar lá, não vai ter jogo fácil. Até porque ele ainda tem chance, matematicamente, de sair da zona do rebaixamento. Então vamos chegar lá, vai ser um jogo, creio eu, que vai ser um jogo mais difícil do campeonato. Até pela necessidade que eles têm, precisa de fazer os três pontos. Mas a gente está preparado, a gente está tranquilo. Vamos fazer o nosso jogo também. Vamos lá, vamos lá calmo. E se tiver chance, vamos fazer gol. E se Deus quiser, fazer uma boa partida lá. Para que a gente possa terminar na primeira colocação aí, se Deus quiser. A possibilidade agora é que tu tens, né? De teres uma sequência no time de estrada do Brasil. Coisa que não vinha acontecendo na Carlson. E a gente vem sempre falando o seguinte, quando o Carlson é chamado pelo Kleber, né? É o jogador de confiança do treinador, porque ele que trouxe para cá, já conhece bem o Carlos. O que isso significa também, agora, teres essa oportunidade de manter-se na equipe titular? A responsabilidade é a mais, né? Quando o treinador te chama para você poder ajudar ele. É uma responsabilidade a mais. Você tem que estar sempre mostrando o dia a dia. E é o que eu faço. Às vezes, quando eu não começo titular, a gente fica chateado, é claro, porque a gente quer jogar. Mas eu respeito todos que vêm jogando. Então eu procuro dar meu máximo nos treinamentos. Eu trabalho bastante para que quando a oportunidade apareça, eu possa dar conta do recado. Foi o que aconteceu. Estava treinando bem, entrando nos jogos bem. Apareceu a oportunidade de sair jogando. Creio que fui bem. Então, é continuar trabalhando. Claro que o jogador precisa de sequência. Então, se eu tiver essa sequência aí, pode ter certeza ainda que meu futebol vai crescer ainda mais. E eu vou ajudar ainda mais o Brasil de Pelotas aí. Se Deus quiser. Foi um dos gols mais bonitos da tua carreira? Sem dúvida. Sem dúvida. Foi um dos gols mais bonitos ainda. Pela dificuldade, né? Porque tinha bastante gente dentro da área. E pode ter certeza que foi, sim. Um dos mais bonitos que eu fiz. Um dos mais bonitos que eu fiz. Um dos mais bonitos que eu fiz.